Fala galera, beleza? Moradinho na área, vídeozinho solto aqui, tá raro aqui no canal, né? Mas olha lá, IRB, acho que é importante falar de IRB no dia de hoje, porque ele está justamente cumprindo o que nós esperávamos pré-balanço. Mas será que é, de repente, mais uma pegadinha do mercado? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre o movimento de hoje, vamos falar sobre o balanço, vamos falar sobre uma matéria da Genial. Então deixa o like aí, se inscreva, comente, compartilhe, IRB voltando acima do 31,20 numa paulada que no dia de hoje já chegou a bater 5% de alto, o que é bastante aqui para uma IRB, né? 2,5? Eu tinha visto 5 aqui em algum momento, acho que eu peguei o fechamento errado aqui. Mas eu vi um 5 aqui quando bateu 31,64, tá? De qualquer maneira. Tá forte, tá forte o papel. Temos 20 milhões de volume e olha, basicamente a gente sai aqui, ó, hoje é terça, né? Da segunda-feira passada, que renovou uma mínima dos últimos anos aqui, né? Anos não, né? Meses, né? Ah, 2024, tá? Saímos lá do 27,51. Estamos agora no 31,52, dentro ainda de um canal de baixo, tá? Mas amanhã, inclusive deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Amanhã sai balanço, dia 14 de agosto, após o fechamento do mercado. Nós tínhamos a expectativa aqui de retomar a região do 31,20 antes do balanço. Pode ser um bom sinal e como o mercado de renda variável tudo pode, pode ser também uma pegadinha para, de repente, chegar a um balanço meio prejudicado pelo Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouco sobre isso, não esqueça de virar membro do canal. Morning Call de Membros hoje foi muito pesado, aí dá uma olhada lá, tá? Resultado, então, galera, o que acontece, né? É bom conversar sobre essas coisas para alinhar expectativas, né? O que pode ser? Vou começar pela parte negativa, né? Realmente, nós podemos ter aqui um mercado animando aqui com o IRB, pré-balanço, para chegar no balanço e dar uma decepcionada com o impacto do Rio Grande do Sul. Mas o próprio CEO já tinha falado que a expectativa de impacto era pequena, tá? Já meio que esperada, acho que era entre 80 e 160 milhões, tá? Então, eu prefiro sempre otimista, ainda mais com esse Bovespa entrando em demanda. Hoje já estamos nos 132 mil pontos, tá? Eu prefiro acreditar aqui que nós temos pessoas que são bem informadas, né? E estão aí bem otimistas com esse balanço. A gosto ali, rumando para um belo último positivo, deixando um candle aí apontando para o alto. Imagino que seja uma periodificação prévia de algo positivo que venha nesse balanço agora, segundo o TRI de 2024. E aí, nesse balanço, tá? Esse balanço saindo, a gente vai falar um pouquinho sobre a matéria da Genial. Expectativa de retomada do 40 e 50 para começar a ficar razoavelmente ok, tá bom? Região do 40 e 50 ali, região de briga, tá? Que não devia ter sido perdido. Acabou sofrendo aqui uma boa precificação negativa entre oferta aí, né? Saiu demanda, né? Com o papo do Rio Grande do Sul. Mas o IRB acaba pegando um fôlego, brigando nesse 31 e 20, que também era a região de briga um pouco mais atrás. E talvez ali armando o rompimento do 5,6. A região ali, na verdade, nessa região branca, né? 55 e 43, né? Que foi o topinho lá do ano passado, tá? Provavelmente com bons percentuais de alta por vir, né? O que nós temos de opinião, né? Olha lá. Matéria aqui da Genial, no site da Genial, né? IRB, prévia segundo tri de 2024. Enchentes no Sul começam a impactar o lucro. Vamos ver, ó. Para o segundo tri, eles projetam um desempenho mais fraco do IRB devido ao impacto negativo da catástrofe no Rio Grande do Sul em junho. O que deve... Não foi em junho, né? Começou em maio, não foi? Enfim. Acho que foi em maio, tá? Começou em maio. Por isso que vai prejudicar bastante o segundo tri. A expectativa é essa. Se lembro bem de cabeça. Me corrijam aí nos comentários se eles estiverem errados, tá? Deve limitar o crescimento dos resultados no trimestre. Estimamos um lucro de 61,1 milhões, apresentando uma queda de 22,7% trimestre a trimestre, tá? Bom, agora eu não vou lembrar de cabeça, né? Mas os números... Quer ver? Vou pegar para lembrar aqui. Pera aí. Pronto, peguei aqui lembrando, né? Nós temos um lucro já... Se me lembro... Eu peguei aqui rapidamente, tá? Abriu e maio, já dão 60 milhões, mais ou menos. Tá? Então, eles estão estimando um lucro de 61,1 milhões no trimestre inteiro. E daí a grande resposta vem aí agora em junho e também no quanto foi aí prejudicado o Rio Grande do Sul, que vai aparecer no balanço, tá? Mas vamos lá, ó. Fazendo uma melhora de 204,1% ao ano em função de uma base comparativa muito baixa, né? E o resultado deve se traduzir em um ROI modesto de 5,7%, como o sinistro geralmente tem um efeito tardio no resseguro. Acreditamos que o impacto completo das enchentes no sul do país será mais evidente no terceiro trimestre de 2024. Estimão aqui é genial, né? Quando projetamos um lucro de apenas 1,5 milhões. E aí sim, né? Isso aqui, caso ocorra, cairia como... Eu acho que uma bombinha aí em cima de RB, mas o mercado pode surpreender porque a gente só está olhando as linhas gerais de lucro, tá? Esses eventos adiarão a recuperação gradual da rentabilidade de RB, consergando essa retomada em pelo menos 6 meses. O que não é um longo prazo para quem investe a longo prazo, tá? A companhia divulgará os resultados aí amanhã, né? No segundo trimestre dos prêmios. Eles vão falar um pouquinho de prêmio, né? Mas essa expectativa dá genial para a parte de lucro. Eles colocam bastante peso, então, na parte de junho mesmo, né? Eles acham que junho vai ser bem pesado aí para o segundo trimestre de 2024. Deixa eu ver se eles pegam aqui, ó. Eles colocam ali uma expectativa de 1,2 milhão aí de lucro no junho de 2024. Ou seja, ter uma redução absurda do mês a mês que tem feito aí no ano de 2024. A gente vai descobrir isso amanhã, tá? Mas se a Genial errar, todo mundo vai ficar feliz, né? Errar para menos, no caso, né? Espero que ela erre e o lucro venha bem forte, no caso. Então, enfim, amanhã balança, quinta-feira, teleconferência, né? Mas olha lá que doido, né? Hoje uma precificação bem porreta aí para o alto, voltando lá para o 31,20. E aí, galera, óbvio que a gente olha lá para o 40,50, tá? Mas sempre bom lembrar o quê? Nos últimos meses aqui nós temos regiões de topas serem rompidas, anteriores, já junho e julho. Temos o 34,94 que vai servir como uma região de observação para a força da demanda. E aí sim, nós temos o 38,10 aí também como meio de campo para o 40,50, tá? IRB, galera, dando chances absurdas aí de você aportar em baixa, né? Óbvio que eu não sou fã de pegar aí esse exemplo, tá? Vou até ver se eu coloco isso no título para dar uma pelada e a galera vir para cá dar uma olhada nesse vídeo, tá? Mas IRB pode fazer igual a Ambipar? Não. Mas o que a Ambipar ensina, tá? Assim como outros ativos, como por exemplo o próprio Itaú, Embraer, a gente também teve uma Petrobras, de certa forma ensinou isso também. Temos aí Banco Inter, né? Alguns outros ativos acabam ensinando isso, que é você trabalhar posição e sempre aproveitar a baixa, de forma responsável, claro. Né? Você provavelmente não vai achar uma Ambipar tão facilmente assim, né? É muito arrojado, né? Muitas pessoas aqui na Ambipar acabaram se topando suas posições, né? Realmente é uma exceção. Mas olha que paulada que ela deu para quem foi comprando e trabalhando posição, com certeza saiu no lucro, né? Para quem tem comprado aí no dia de hoje, talvez entrando numa correção. Mas IRB justamente dá essa oportunidade de participar de uma baixa um pouco mais forte de um ativo e tende a retomar essa cotação aí a longo prazo, né? E para quem vem trabalhando posição, imagino que tenha PMs aí, regiões ali dos 50, 40 e poucos aí. Tem gente que tem até região dos 30, né? Vai acabar ficando feliz a longo prazo. Comenta aí seu PM, inclusive, no vídeo. Quero saber o PM de cada um aí. Não tenha vergonha, tá? Quero ver como é que vocês estão aí de trabalho de posição. Mas eu diria que abaixo... Ou melhor, acima do 84,30, acho que ainda cabe um belo de um trabalho de posição aí para IRB, que obviamente se torna uma empresa investível novamente, né? E esses vendavais aí, né? Não sei se é assim que fala o plural de vendaval, mas enfim, que acontecem, vão ser ali, trazer uma volatilidade para o papel aí nos próximos meses, caso seja negativo principalmente, mas é questão de meses, né? Então passado isso, IRB já fez a sua reestruturação, já enxergamos esses resultados aí em alguns meses. É só uma questão de passar esse último problema Rio Grande do Sul aí e dar uma enxugada nos balanços. Imagino que nós teremos proventos aí final de 2025 e começo de 2026 aí, que também é outro grande sinal de rentabilidade da empresa, tá bom? Então comenta aí seu PM, comenta aí o que você acha que vai vir amanhã, comenta aí o que você acha dessa alta acima do 38,20 para o dia de hoje, que a gente não sabe se se mantém também, né? Estamos ainda meio de 12, tá? Mas está forte para caramba, né? Com o mercado forte, dólar aí mantendo uma correção e BOV subindo 0,75, tá? A expectativa é que se mantenha, mas vamos ver se esse vídeo envelhece bem no dia de hoje. Deixa o like, não esqueça de virar membro, curso na descrição com preços novos. Tamo junto, aproveitem, tá barato. Tamo junto.